Os agentes comunitários de saúde são um importante aliado para que você usufrua da melhor forma possível do sistema de saúde de Araucária. Os agentes comunitários de saúde têm uma habilidade extremamente importante, que é de conseguir ouvir o paciente muito além do que ele está dizendo verbalmente, que é através das necessidades que a comunidade apresenta. E ele traz essas necessidades para dentro do serviço de saúde, onde é possível fazer um planejamento de acordo com o perfil daquela população. Então o agente comunitário de saúde leva a saúde do espaço de saúde para dentro da comunidade, assim como ele também vai trazer as necessidades da comunidade para dentro do serviço de saúde. Ele faz essa ligação, por isso que eles são conhecidos como o elo entre a saúde e a comunidade. É muito importante que você receba o agente comunitário de saúde quando ele passar pela sua casa. Então a nossa identificação é através do uniforme, né? Que então é a calça azul, a jaqueta azul, camiseta branca e o crachá. E o uniforme também tem o logotipo da Prefeitura de Araucária. Ah, é muito importante para mim. Sempre me ajudaram quando vieram aqui que precisei, tanto marcar consulta para minhas filhas, que a gente precisa de acompanhamento do que a gente fala, o que a gente tem. Pode saber se a gente vai procurar, se elas vão procurar em clínico, se vão marcar em outro especialista. Então está sempre acompanhando, tanto minhas filhas que sempre acompanharam e para mim mesmo, que agora foi bem importante. Vieram fazer uma visita e já marcar uma consulta que eu estava precisando. Prefeitura de Araucária. Sempre com você!